A dormir com os dois travesseiros, não disputar espaço no chuveiro E acordar sem o meu beijo chato de despertador Será que já, a partir de agora, é pra cantar, pra cantar Sozinho, sem mim, e se tiver igual ao meu Que dá, tadinho, pro nosso bem, escuta, diga Pega a sua vida e traz de volta Salvador, quem sabe canta esse refrão pra mim O que dá, sem coração, sozinho, sem mim, e se tiver igual ao meu Que dá, tadinho, pro nosso bem, escuta, diga Pega a sua vida e traz Ai, maravilha Alô, Salvador, joga a mão no céu, joga a mão no céu Mãozinha pra cima, de um lado pro outro e vem É mais uma do mioto na boca de Salvador Será que já se acostumou a dormir com os dois travesseiros Não disputar espaço no chuveiro Que acordar sem o meu beijo chato de despertador Será que já, a partir de agora, é pra cantar, né Salvador, Bahia, vem Como é que dá, sem coração, sozinho, sem mim, e se tiver Que acorda, tadinho, pro nosso bem, escuta, diga Pega a sua vida e traz De volta, pra mim, ó Muito obrigado, Salvador Muito obrigado, Salvador Sous-titrage Société Radio-Canada